Fantástico! Agora é o seguinte, vamos fechar isso daqui, vamos finalizar essa parte. Nós temos aqui a nossa aplicação client aqui, ok? Então vamos trabalhar de cima dela aqui, vejo que agora é Application Context Client. E agora, em vez de eu botar a aplicação rodando, eu quero fazer com que ele imprima, então essa é a minha aplicação context.getbin e nós temos o BIM lá dentro. Qual que é o BIM que nós temos criado aqui no meu Application Context Client? Eu tenho um BIM que é esse cara aqui, ó, Ctrl-C, deixa eu mostrar aqui, pra ver se tá ok, Ctrl-V, beleza? Vamos rodar isso daqui, vamos ver se tá ok. Ah, mas olha só que bacana, pessoal! RME, Valkyrie Proxy, For Service, URL, RME, Localhost, 1199, Target, Service. Ou seja, a princípio tá funcionando aqui, que é uma beleza, tá ok? Agora, pra gente testar isso aqui de verdade, pra gente ver se realmente, ah, mas, e como é que eu faço? Ele tá trazendo o que tá lá no servidor, o que eu tenho lá no servidor? Vamos ver aqui o que eu tenho aqui no meu servidor, o que eu tenho implementado lá. Ah, ele tem que retornar o calendário, tão vendo aqui? Ah, ele precisa retornar o calendário. Vejo que aqui, o que é implementado é o retorno, então, do calendário. Então, vamos ver se ele tá funcionando? Então, aqui na minha aplicação Client, vamos ver aqui. Vamos dar um System.out.println. Então, calendário, data, vinda remotamente. Certo? E aqui, a gente vai pegar, então, essa data. Veja o que aqui, se tu olhar, pessoal. Nós temos aqui a minha interface. Ele tem o GetDate, certo? Então, a gente vai pegar ele aqui. Veja que ele precisa dessa interface. Então, eu vou criar ele aqui. Serviço, data, hora, interface. Serviço, data, hora, SDHI, certo? Vamos fazer o nosso castzinho aqui. Serviço, data, hora, interface. E vamos copiar esse cara pra lá. Aqui, tá dando um eirinho, por quê? Ah, tá sobrando aqui. Isso aqui, tá sobrando. Aqui também. Agora que eu tenho ele, eu posso pegar esse meu SDHI. E ponto, get, o que que eu tenho lá? GetDate. E ponto, e verbo. Muito bem. Vamos salvar isso daqui. Bom, não tenho mais nem um eirinho. Então, vamos rodar isso daqui. Eu não acredito, rapaz. Olha aqui. Data vinda remotamente. Aqui, ó. Data, né? Ou seja, 5 de julho. 5 de julho de 2010. 11 horas e 7 minutos na manhã. Pessoal, isto daqui, ele tá trazendo aqui do servidor, gente. Ou seja, vejo que aqui eu não tô implementando ele. Aqui, ó. Eu não tô implementando aqui a return. Isso aqui eu tô implementando lá no servidor. Aqui no card, só tenho aqui a minha interface. Eu não tenho nada mais aqui, ó. Aqui, ó. Eu só tenho a minha interface. Não tenho mais nada. Só que eu tenho ele aqui porque eu preciso da interface. Quem tá implementando é o servidor. Ele sim está implementando. Eu aqui não estou implementando isso aqui. Certo? Então, vejam-se que fantástico. Que fantástico mesmo. Vocês acabaram de aprender, então. Vão fazer para fazer um acesso remoto usando o RMI. Show de bola, né, pessoal? Isso aqui é fantástico. E lembrando sempre, pessoal, que é o seguinte. A aplicação server, ela tem que estar rodando. Certo? Se ele não estiver rodando, ele não vai funcionar. A aplicação está rodando, beleza? A porta abriu aqui. Ou seja, o serviço está exposto, ok? Somente nesses casos é que você vai poder usar aqui uma aplicação cliente para estar trabalhando. Até deixa eu... Eu vou fechar tudo aqui, ó. Para vocês terem a exata noção do que é que eu estou falando, tá? Deixa eu vir aqui. Opa! O que eu tenho aqui? Deixa eu abrir o meu eclipse de novo. Deixa eu rodar ele. Vejo que eu fechei, certo? Ou seja, não está funcionando. Tá? Fechou. Fechei tudo. Aí tu abriu aqui a tua aplicação. Aqui no eclipse, tu tem lá uma aplicação cliente que acessa lá um serviço, tá? Tu veio aqui. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Aí tu veio aqui e vai rodar a tua aplicação cliente no teu cliente. Aí tu vai rodar a tua aplicação. Aqui ele vai... Opa! Olha aqui o que aconteceu. Deu um erro. Olha só, pessoal, que interessante. Ele deu um erro aqui, ó. Certo? Error no name, no serviço, interface. Ou seja, essa invocação aqui não funcionou. Deu exceção aqui. Localhost aqui. A conexão com o localhost foi recusada. Ou seja, a aplicação ela não está rodando. Certo? Ou seja, aí tu vai entrar e contato. Ô, cara! O servidor aí não está funcionando. Ah, tá! Desculpa, é que eu notivei o servidor ainda. Tu vai lá e vai ativar o teu servidor, tua aplicação server. Que cria... Aqui, ó. Aí registra a porta. O servidor está rodando. Beleza! Agora tu pode vir aqui na tua aplicação cliente e aí rodar ele, que aí ele vai funcionar. Ó, beleza! Aqui, ó. Já funcionou aqui. Trazendo aqui a data e hora perfeitamente. Então, eu fiz isso aqui para vocês entenderem um pouquinho mais na questão aqui do cliente e do server. Ou seja, a tua aplicação servidor tem que estar rodando o Spring depois que ele expôs o serviço, certo? Aí, somente aí que você vai poder estar utilizando através de um cliente, tá certo? E usando o RMI. Fantástico aí, pessoal. E com isso, então, eu finalizo essa questão do uso do RMI. Claro, pessoal, isso aqui são uma pincelada para vocês terem uma noção de como que é possível fazer o uso, então, do RMI. Tem muito mais coisas que é possível fazer ainda. Mas tudo tem que ter o início, tudo tem que ter uma base para você poder começar, né? Então, um abraço, até mais, tchau! Estou contente que já finalizei mais de 100 videoaulas do Spring. Estou agora já praticamente no fim. Um abraço e tchau!